Alô, 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 alô Marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou Alô Marombada. Sou o cara doido, o cara maluco. Tenho esse canal aqui e falo sobre suplementos alimentares, os mais variados. pré-treinos, pós-treinos, no caso proteínas, termogênicos, tudo que vocês tenham curiosidade deste mundo barombástico, eu falo aqui neste canal. Como vocês podem verificar, eu juntei aqui algumas marcas de pré-treinos, eu estou preparando aqui o cenário para o combate dos pré-treinos, onde eu vou trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho sobre os pré-treinos que eu já tomei, que são esses aqui, entre outros, agora que eu me dei conta que cataram aqui o meu pote de 1mR, os dois, eu tinha dois potes, o 1mR normal e o Vortex, cataram aqui, eu vou ver se eu consigo emprestado para ilustrar melhor aqui o vídeo. Eu estou incluindo aqui o Jack 3D, essa nova fórmula, porque até então eu só falava do Jack 3D, a primeira fórmula com DMA, então agora o último pré-treino que eu tomei foi ele, vou estar incluindo aí no combate para ver como é que fica, qual é a posição dele aí, como é que fica esta situação aí para a marombada. Eu não estou achando aqui o meu nanovapor também, está faltando bastante pré-treino aqui, agora que eu me dei conta que eu estou sem o nanovapor, não está aqui o pote. O cataram ou está lá na casa da Marombaguel. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar agora, eu vou gravar agora o vídeo do combate dos pré-treinos, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Como vocês viram aí na capa, no título do vídeo, eu estou de férias, sim, finalmente eu estou de férias. E eu e Marombaguel já há algum tempo estamos programando uma viagem. A última vez que nós viajamos, assim, tirando o Arnold Classic para o Rio de Janeiro, que foi uma coisa muito mais para o evento do que para, vamos dizer assim, para descansar, foi para Manaus. Nós fomos para Manaus tem mais ou menos, se eu não me engano, uns dois anos. Tem dois anos? Já tem dois anos, né? Passa rápido. E o que acontece? Quando nós tiramos férias e fomos para Manaus, muitos marombas, apesar de eu ter colocado nas redes sociais, muitos marombas reclamaram. Falaram, pô, Maromba, você esteve aqui na minha cidade e não falou, tal, pô, que chato, tal, o negócio todo. Reclamaram mesmo. Então, realmente eu não fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo falando de Manaus depois que eu voltei, né? Já tinha ido, fiz uma ediçãozinha e tudo, fiz tipo um vlog de viagem. Não é, aqui o canal não é voltado para isso, mas achei bacana estar passando para vocês algumas experiências lá de Manaus. Foi muito divertido, foi muito legal, nós divertimos muito. E o que acontece? Esse ano nós estávamos aí com a ideia de ir para o Nordeste. Alguma cidade do Nordeste bacana e tudo. Sentamos, conversamos e tudo. Chegamos à conclusão que nós vamos para Natal, no Rio Grande do Norte. É um lugar que a gente sempre quis conhecer. Muitos amigos indicaram e tudo, deram muitas dicas. E nós fechamos aí, vamos para Natal, no Rio Grande do Norte. Tirar esse C4 daqui, que o C4 está me incomodando. Entendeu? E aí o que acontece? É isso aí, Maromba. Nós vamos estar em Natal do dia 6 ao dia 11 de agosto. Eu não tenho mais os detalhes do pacote lá da viagem. A Maromba Guel que está cuidando de tudo. Hotel, passeio, tudo isso. Mas eu vou passar para vocês os detalhes aí no Insta, no Face. Vou preparar um conteúdo aqui para publicar enquanto eu estiver viajando. E depois que voltar eu faço um vlog bacana e posto para vocês como é que foi lá em Natal. Eu estou muito animado realmente porque, poxa, depois de muito tempo eu consegui tirar férias. E combinamos aí, né, tanto as minhas férias como as férias da Maromba Guel. Nós conseguimos casar aí essa questão das férias e vamos curtir aí um período aí de pelo menos uns 5 dias no Nordeste. Vai ser bom demais. Então é isso, Marombada. Vídeozinho aqui que não tem muito a ver com o canal, mas eu fiz questão de vir aqui e falar para vocês. Principalmente aí a Marombada de Natal. Aguardem, eu estou chegando. E quem sabe a gente marca alguma coisa aí. Infelizmente eu não vou levar camisetas, tá? Porque a gente não tinha o destino ainda acertado. Estávamos entre 3 cidades. Enfim, não estava certo que nós realmente iríamos viajar. Até por último agora resolvemos fechar esse pacote. E não deu tempo de fazer as camisas. Mas quem sabe a gente pense em alguma coisa aí, né? Vamos ver, dependendo. Será que tem algum Maromba lá de Natal que assiste meus vídeos? Não sei, né? Postem aí embaixo, comentem. E vamos ver no que vai dar isso aí. Beleza, Marombada? Até isso daí. Vídeozinho rápido. Eu vou agora terminar de fazer o combate. Eu tenho que achar pelo menos o nome do Vapor. Onde é que eu coloquei o nome do Vapor? Espero que vocês gostem. Até isso aí. Só para dar o recado mesmo. Um grande abraço. Natal, estamos chegando.